Meus amores, sou eu Sidney de volta no canal gente, vim compartilhar com vocês esse pãozinho delicioso que eu fiz aqui para o café gente, recheado com salame e salsicha feito com orégano na massa e aqui é gengelim, eu não acerto chamar, gengelim gente, que eu coloquei por cima aqui, olha que delícia que está esse pão meus amores para tomar um café, porque o pão está tão caro gente, a gente não vale nada, o pão onde eu moro não vale um centavo e caro, entendeu? Então a gente fez esse pãozinho aqui, hoje está frio, fiz esse pãozinho aqui para o nosso café meus amores, olha só, está quente ainda que eu acabei de tirar do forno, aí eu vou partir já já mostrar para vocês, mas está num cheiro meus amores que você nem imagina então meus amores, se vocês quiserem que eu faça passo a passo essa receita desse pão então deixa aí no comentário, tá bom meus amores? Que aí eu vou fazer para vocês ver como é que eu faço meu pãozinho caseiro mais um né, que no meu canal já tem receita de pão só que esse aqui eu fiz assim ó, tipo um bolo, tipo uma empanada, mas é um pão, pão recheado então meus amores, eu vou partir aqui e mostro já já para vocês, desde já ó, não esquece o like, o gostei, o joinha, compartilhar, tocar o sininho da notificação e quem estiver chegando se inscreve, vem fazer parte da minha família Fialho e eu agradeço a todos que estão chegando, tá bom meus amores? Vou partir aqui e mostro para vocês olha meus amores, aqui ó, já cortei, olha como é que está, olha só olha só gente, olha, olha meus amores aí vou passar aqui um pouquinho de margarina dessa aqui que eu gosto aqui está quentinho gente, derretendo ainda vou pôr aqui para derreter aqui em cima do pão não sei se está dando para vocês verem gente eu estou segurando o celular que eu vou para a esquerda aí não sei se vocês estão vendo eu estou usando margarina gente se você tiver manteiga aí, coloca manteiga é porque aqui em casa a gente compra mais margarina gente manteiga não tem condições não meu filho está muito cara a gente vai de margarina mesmo experimenta aqui bem o pão olha que delícia ai gente, eu estou salivando vou dar para minha filha experimentar porque ai eu não consigo segurar o celular olha só gente que delícia que está olha olha meus amores olha só tira um pedacinho porque ainda está quente a manteiga ainda está derretendo está uma verdadeira delícia está fofinho gente olha só gente olha olha só gente olha só gente olha meus amores está muito bom gente tá bom, tá bom, tá bom, tá bom demais, olha só, gente, como é que tá, fofinho, ah, minha gente, mas antes de fazer o meu pão em casa, gente, porque aqui onde eu moro não vende pão com preste, não, esse pão tá muito ruim, olha aí, e ainda botei salame, botei queijo, botei orégano na massa, tá uma verdadeira delícia, passa aqui, hum, nossa, que delícia, tá fofinho, tá, meus amores, desde já, eu agradeço a todos que ficou aí até o final, e quem gostar da receita, quiser passo a passo, deixa aí no comentário, tá bom, meus amores, tchau, beijo, até o próximo vídeo.